Caraca é moleiro, cachorro, o que eu achei? Ai meu irmão, ai ai ai, não tenho nem palavras para te dizer Eu não estou acreditando meu irmão, mas por isso é diferente de sabe Ah, agora eu quero ver Tá, mas o que é isso aí? O que tem aí? Ah, não, vai mostrar agora Mais 10, mais 10 sim A merecia, vamos mostrar Aqui ó Ah, agora sim tem credibilidade E aí, quem achou do meu golaço, hein? Ah, hein? Puxa, hein? Puxa só, assim Só não me gué, só não me gué Que que é isso, Léguelé? Só não me gué, só não me gué Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Oibaixa a bola, juvenil E deixado o teu carro Jogaste aonde, hein? Respeito que pôde chegar Aonde nós chegou É o bicho, é o terror É o bicho, é o terror Respeito que pôde chegar Aonde nós chegou É eu, camisado, cheguei assim ó Na cara do gol, fechei o olho Mas quando vi assim, quando ele caiu, homem Credo, peguei e fui dar uma cavadinha Ah, o pai é diferente Não quis dar uma humilhadora, né, meu? Para, para Muito migué, Paulinho Claro, é que é tudo assim, Paulinho Você tá correndo, vai ter assim Para do gol Ah, para, mas, olha aqui Sabe que o pai é diferente, né, meu? Diferenciado, né, meu? Ô, Marco Marcou O café e o ovo aí, ó Ah, agora sim, meu irmão Ah, tá louca O cara chegou, né Chegou assinando ali de fundo, né Cruzou Até foi eu aqui, ó O Didi Pegou ele Não sou no orçamento? Não, sim Não, ninguém fui falar Mas, uai, isso eu não corro, meu, então As greves? Aí eu morri, eu vi assim, ó Vou fechar a olho, vai dar um bico Aí eu peguei aqui, ó Aquela cavadinha aqui, ó Diferenciado, pai, ó Diferenciado E a molhão, ia morrer no cantinho Se eu põe, ó Bala Não, outra, não, foi um golaço Mas a primeira vez que eu vi uma bicicleta em câmera lenta É? Primeira vez que eu vi uma bicicleta da tremor na terra Não sei se foi Foi gol de empate Ah, para aí, meu gol de letra Ô Didi, tu chutou tudo errado Não, meio lançamento pro Paulinho Só falei, Paulinho, não te mexe, ó 3D, acho que é 3D, foi 3D, né? Foi 3D, né? Falei, ó, Paulinho, não te mexe Não, tu fez o gol porque eu menti aqui, mesmo Não, 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 não Para, goleiro Só meti o... Vai, tu? O que é isso? E se eu não fosse jogar? Ah, bem, a gente tinha... Não ganhando... Boa, primão, boa, boa, primão Ah, por favor Não, 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 agora, pera aí, vou falar Vou falar, vou falar Então, meu primeiro gol foi espetacular Ah, bom, 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 bom O goleiro ficou pensando, mas eu vi o que fazer Eu só dei um toquezinho diferente Nem olhei, nem olhei Aqui, ó, eu com a bola aqui, ó Imagina que o goleiro tá ali Eu com a bola aqui, ó Que pique, hein, moleque? Cara, se tiver todo esse... Oi, goleiro, se tiver todo esse pique pra trabalhar O bar tava lá em cima, olha Ah, eu na frente do gol sou mais tranquilo que o pai de mim na peia, né? Não, respeito a história Falar aí em cima, acho que o nosso goleiro aí Que no primeiro tempo, o nosso, né? Nossa, parece uma peia Cara, tempos em... Jogar, né? Fora de forma, né? Mateu tomou, mateu tomou Ah, mas o segundo tempo segura, né? Se não fosse eu Que que ia adiantar o gol de empate e o gol da vitória Se não fosse eu o segundo tempo? Não, não Ah, segura, né? Segura, né? Segura, né? Fui bem, fez a defesa do contra-ataque, né? É, claro Ah, lançamento, hein? Que lançamento? Não, mas que golaço meu, né? Ah, nossa Menti a parede Menti a parede e virei O gol que o Pelé não fez O gol que o Pelé não fez, eu fiz O Pelé vai fazer um golfeio desse É, mas... Cara, pare de velho O gol que o Pelé não fez O Pelé não fez Até o... Eu fiz Até o... Sei lá Que foi lá do... Do Minnie foi melhor que teu Minnie, já pegou a pilita Já pegou a pilita Já pegou a pilita Minnin Já pegou a pilita É, olha só Marco, olha só Marlon, olha só Não tava aí O Marco O Marco O Marco te achou Acho vocês parecido Agora que ele é um pouquinho menor Menor de altura Altura Largura tá quase igual Não, um pouco menor de altura E bem menor de talento Diz ele que não, diz ele que o talento é melhor do teu Não, 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 vai querer discutir o futebol comigo Não, vai querer discutir o talento comigo Pelo amor de Deus Miniboleiro Miniboleiro Não, 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 vai dar uma chamada Porque o futebol é bem menor que o meu, né Não, não, eu quero discutir o futebol comigo O meu talento é diferenciado, né Minha só o tamanho Depende do ângulo, né Não é tão mini assim Não é tão mini Não é tão mini Ô Paulinho Fala, fera Conseguiu vender todos os produtos lá ou não? Bah, pior que não consegui vender nada, fera Como assim não conseguiu vender nada, meu irmão? Maté, essa tá de epidemia, homem Mas ninguém tá trabalhando, fera Não tem dinheiro pra nada, homem Mas meu irmão, é o produto pra epidemia mesmo, rapaz Cara, eu não consigo entender como eu jogo assim Demais, eu sou muito bom Muito humilde, muito humilde O que será que eles estão aprontando ali, pô? A malandragem mudou de nível quando esses dois estão juntos, hein Cara Conversa de canto com o Paulinho é fria Ah, uma coisa assim, uma coisa tem Será que não tá no mão no outro jogo? Ah, cara, não sei, hein Faz um tempo que os dois estão andando conversando baixinho E outra, esses dois juntos aí, outra coisa não vai vir, cruzado Ah, não, não Eu tô botando coisa na cabeça de vocês Para de ficar pensando isso São parceiro, cara Os caras são dois parceiros aí São dos nossos Imagina, talvez você não para aí São dos teus, né, boleiro? Não É do mundo de Miguel, boleiro, para Tem que vender, rapaz Mas eu tentei, tentei para minha família, homem Todo mundo é careca, meu pai é careca, homem E o que tem a ver a careca da tua família com o produto, meu irmão? Eu não tô acreditando, Paulinho O que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Mas não acredita, homem Como é que eu vou viver lá em casa, homem? E meus primos, tio, pai, tudo careca, homem Meu irmão careca Como é que eu vou chegar lá e vou vender isso aí, ó E outra, e outra Gel ninguém usa Hoje é pomada Que não usa, fera Ah, meu irmão Eu mereço, eu mereço Sabe o que é isso aí? O que é isso aí? Isso aí é álcool gel, meu irmão Tá aqui escrito, ó Tá vendo, ó Tá aqui, ó Tá vendo? Da onde? Lá do México, porra Ah, e outra Eu estudei mexicano, certo? Ah, isso aí não é do meu interesse Tem que vender isso aí Porque tu me botou numa fria agora, né, meu irmão? Ah, vender como isso aí, meu? Vender como isso aí? Não é uma pandemia A galera precisa do quê? De álcool gel, pô Ah, se não de gel na cabeça Que é que o clube vai pegar, meu irmão Vai pegar Covid com a nuca, cara Ó, me botou numa fria agora, hein Resolver uns problemas aqui Vou ter que dar uma ligada aí Ah, boa Ah, boa Paulinho, o que aconteceu, homem? Não sei, homem Saiu nervoso Vai ligar pro Don Chiton Aí essa é a moia dele, né, tá louco? Tá sempre também metido em furado Vai ligar pro Don Chiton? Sim, Don Chiton Me vê uma cerveja e no quê? Ah, não vou nem pensar, né, mas Ele tá fácil, né? Ah, assim Epidemia, né, meu? O dinheiro tá fraco Alô Ô, patrão, sou eu Enfim Tem uma notícia não muito boa aí Ah, sim É esse mesmo, dos álcool gel Não, não conseguimos vender Eu sei que a gente tá numa pandemia, né Ah, sim Fazer o quê? Esse cara não tem a quarta série Ah, tenho culpa agora Fica tranquilo que eu vou recuperar a grana Beleza? Ah, beleza Eu falei, eu tô fazendo negócio contigo Eu vou cumprir com a minha palavra, pô Sim, senhor Tá Não, 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 não Cara, gente, boa Confio nele O problema é bem manco, né Ah, beleza Não, 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 não te prometi eu vou cumprir, beleza? Valeu Quando chegar as correspondências, ele não esquece de me entregar, né? Uma correspondência? Quem vai te mandar uma carta, homem? Cara, imagina o quanto de contrato deve estar indo entregar. Pergou, 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 pergou. O que aconteceu, Marco? Que merda, que merda. O que aconteceu, homem? Não quero falar contigo, não, meu irmão. Tô precisando ajuda de vocês, hein? O que aconteceu, Marco? Falei que era fria, meu irmão. Falei que era fria. Falei que era fria, meu irmão. Falei que era fria. Tem que defender os caras aí, ó. Tem que ter medo dos bruxos dele, mano. Só não me quer, só não me quer. Que que é isso, legele? Só não me quer, só não me quer. Que que é isso, legele? É o quê, papai? Eu não tô acreditando, meu irmão. Bem demais, meu irmão. Caraca, meu irmão. Bem demais. Aquele gel lá. Não, não, não. Não, não, não. Ele ia falar já. Não, 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 não. Tem que pegar pra ele lá. Foi. E ele aqui, ó. O que que tem a ver careca com o negócio, meu irmão? Não, não, não. Ele olhou. Ele olhou. Ele não sabe se dá no moço reto, né? Não. Vamos lá, bora. Bora. Vocês que ficam rindo? Gravando. Aí, Paulinho. Antes de tu falar, ele já foi assim, ó. Fica natural aí, meu irmão. Nossa, bem natural. Bem natural, Paulinho, ó. Ô, vocês estavam sem produto, meu irmão. Tchau, tchau.